No vídeo de hoje nós vamos desvendar mitos. Sabe aqueles mitos que às vezes as pessoas falam pra gente que é verdade? Será que é verdade? Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? E aí, vocês acham que esses mitos são verdadeiros ou falsos? Lembrando que o vídeo de hoje é só uma brincadeira, hein, gente? Bora lá! Tá chovendo e tá chovendo bastante! Olha lá, gente! Gente, até deu uma alagada aqui no... Como é que chama? Na varanda daqui de casa! E aí, eu molhei essa chuva e lembrei! Abrir o guarda-chuva dentro de casa dá azar! Será que é verdade isso aí, gente? Se der azar, eu vou estar com o guarda-chuva transparente! Então eu acho que o azar vai ser menor, né? Ou talvez não tenha! Vamos testar então, gente! Mas peraí, peraí, peraí! Do jeito que eu sou desajeitada, Nami, é melhor você segurar aqui, ó! Meu reloginho! Porque senão, alguma coisa de ruim pode acontecer do jeito que eu sou desajeitada, né, gente? Então vamos lá! Ah! Como é que é aquela dança da chuva? Chove, chuva, chove sem parar! Você, eu não sei, mas seus cabelos estão tudo voando na energia estática! Canta uma música, Nami, de guarda-chuva! Bom, gente, parece que nada aconteceu, então! Vou até fechar o guarda-chuva aqui! Tudo de boa! Meu Deus do céu, gente! Tá tudo bem, menina? Que doida, gente! Peraí, Lu! Que doida, gente! Deixa eu já acalmar! Mami, olha isso! Meu Deus do céu! Ah, não! E nem tá ligando! O azar me viu mesmo! Eu achei que com o guarda-chuva transparente ele não ia me ver, mas parece que me viu, né? Ai, eu não tenho onde apoiar a minha bolsa! Falaram que se colocar a bolsa no chão, o dinheiro foge! Mas eu acho que é mentira! Então eu vou colocar a minha bolsa aqui mesmo! Peraí que eu só vou pegar o dinheiro e já te pago! Opa! Calma aí! Ué! Vou pegar uma hora de 50 reais! Olha aí meu dinheiro! Como assim? O que tá acontecendo? Gente do céu! Meu dinheiro tá fugindo! Minha limpeca! Hum, eu acho que já tá pronto, hein? Deixa eu dar uma olhadinha! Só mais um pouquinho! Só mais um pouquinho! Uma olhadinha! Quem será que é? Tô esperando ninguém! Oi, vizinha! Tudo bem? Eu senti o cheiro delicioso de bolo, vizinha! Eu senti o cheiro delicioso de bolo, vizinha! Você fez aquela receita que eu te passei? Não, essa é uma receita da minha mãe! Ah, é sério? Ah, é sério? Hum, que delícia! Foi fácil! Acertou fácil a receita! É da minha mãe a receita! Ah, mas eu vou querer experimentar um pedaço! Não, mas o vizinha nem tá pronto ainda! Ah, não tem problema! Eu vou esperar! Vem cá, vem cá! Eu levo um pedaço na sua casa mais tarde! Ah, eu vou esperar, amiga! Eu vou esperar! Pode ficar! Ah, vai! Fica à vontade! Vai fazendo suas coisinhas lá! Tá bom! Se tiver um cafezinho, é bom! Eu vou lá buscar seu café, então! Tá bom? O que é que ficou bom aí, né? A cor eu acho que não combina muito bem! Vizinha! O café é aqui! Falaram que pra visita indesejada, ir embora logo, é só colocar uma vassoura atrás da porta! Tomara que dê certo! Espero que dê certo! Vizinha! Aqui é o seu café! Muito obrigada! Eu vou ter que ir, tá? Estão me chamando! Espera! Tem um cafezinho! Não, não, não! É o Miguel me ligou! Ah, eu vou ter que ir! Tá bom! Tchau! Tchau! Obrigada! Ufa! Mito confirmado! Vou fazer um teste com você, mami! Que teste? Se eu balançar o colar na sua mão e fazer assim, ó, pra frente e pra trás, você tem um filho menino! E se rodar assim, você tem uma filha menina! Até parar, entendeu? Entendi! Bom, vamos lá então! E como saber a quantidade? Faz várias vezes até não balançar mais! Ah, ok! Então vamos lá! Girou em círculo, hein? Ó! Ó, 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 ó! Tá girando assim! Sabe o que significa? Mito confirmado! Isso aí! Você tem uma menina! Que sou eu! E agora, como fazer de novo? Se o colar parar, significa que você não vai mais ter nenhum filho! Ok! E aí tá confirmado mesmo! É! Tem vento, Lulu? Parou! Agora faz comigo, mami! Vamos ver quantos filhos eu vou ter então! E se é menino ou menina, né, mami? Tá bom! É só deixar assim? É, balança um pouquinho aí! Vai! Lulu, cara! O que que tá acontecendo? O que que é isso, mami? Como assim? O que que é isso? Como é que é um furacão? Eu vou ter um filho furacão? Meu filho vai ser o super furacão! Eu vou ter uma menina, hein, mami! Opa, agora eu vou ter um menino! Nossa, pera aí! Um menino e uma menina, hein, gente! Próximo! Mais uma menina! Mais uma menina! Como assim, gente? Mais uma menina! Agora vai parar, eu acho, né? Mais um menino! Mais uma menina! Mais uma menina, gente! É muito filho! Quantos já deram? Todo dia, ao levantar da sua cama, levante com o pé direito! E como sempre, vou levantar com o pé direito, então, pra não correr o risco! Ah, não! Eu coloquei o pé esquerdo! Eu coloquei o pé esquerdo primeiro! Ai, meu Deus! E agora? Ai, meu dedinho! Ai, ai, ai! Nunca levante com o pé esquerdo! Colocar a meia do avesso é sinal de que boas notícias virão! Opa! E é erro de gravação ou vai? Vai, 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 vai! Colocar as duas, né? Que aí, mais notícia boa chegando! Mami! Minha prova de matemática! Tirei zero! Zero, Lulu! Meu Deus! E cadê a notícia boa que falaram que ia vir? Ah, tá! Quando eu cheguei aqui em casa, tinha essas cartas na entrada! Daí eu não pude deixar de não ler, né, mami? É, IPTU! IPVA! Conta de telefone! Conta de água! Conta de luz! Hum, boleto atrasado! Meu Deus! Passou em alta velocidade no radar! Não! Meu Deus do céu! Usou o carro no rodízio! Nossa, mami! É melhor virar a meia do lado certo! Mito falso! Hum, e ainda tem mais essas duas! Não pagou a fatura do cartão de crédito! Não! Papi, minha mãe falou de você ir lá com a gente! Vamos lá! Não, onde, Lu? No shopping! Ah, não! Não tô afim, não, Lu! Não quero ir, não! Ah, não, papi! Rapidinho! A gente só vai lá, já volta! Só pra jantar, sei lá! Ah, Lu, não tô afim, não, amor! Não quero ir, não! Obrigada! Tá muito calor, não quero sair de casa! Ah, não, papi! Rapidinho, por favor! Ah, Lu, não quero, amor! Não quero ir, não! Tá bom! E aí, vamos? Não teve jeito! Meu pai não quis ir! Como assim não quis ir? Mami, ele é muito chato! Ele falou... Ai, tá calor, tá calor! Eu não quero ir! Mano, pelo amor de Deus, tem ar funcionado no shopping, né? Não, e tem muita frescura, né? Precisa tanta coisa só pra ir no shopping! Nossa, é? Tá calor? Toma um banho rapidinho e vai! Eu falei pra ele, só jantar lá! Ai, é chato, né? Muito chato! Minha orelha tá quente, tá queimando! Nossa, alguém deve estar falando mal de mim! Tá muita frescura, né? Não, muito, muito! Pelo amor de Deus, viu? Vou te contar! É, coitado! Realmente, a orelha fica vermelha quando estão falando mal de você! Mito conflito! Nunca se olhe no espelho às 3 da manhã! Agora, são 2h59! Ou seja, falta 1 minuto pras 3 horas da manhã! E eu tenho certeza que não vai acontecer nada! Super tranquilo! Tô aqui na frente do espelho, me olhando, e nada aconteceu! Eu não falei, gente! É de boa! Nada demais, né, gente? Super tranquilo! De que é isso? O que aconteceu comigo? Realmente, o mito é verdadeiro! Nunca se olhe no espelho às 3 da manhã! Luísa! O que foi, mãe? Que bagunça é essa aqui, menina? Pode arrumar agora! Ah, não, mami! Agora eu vou sair pra dar uma caminhada no condomínio! Inclusive... Cadê a minha meia? Aquela lá! Cadê aquela meia? Pode parar! Você não vai sair enquanto não tiver tudo organizado! Primeiro eu vou caminhar! E depois eu arrumo! Você sabia que o homem do saco pega a pessoa desobediente? Mami, você acha que eu acredito nisso? Pelo amor de Deus, né? Isso é só um mito! Tchau, mãe! Tô indo lá! Não obedece mesmo! Eu é que não vou arrumar! Ai, Fih, que homem do saco que a minha mãe tá é doida! Isso aí é mito! Nem existe! Ai, se você for mal educada, o homem do saco vai te cuidar! Quem é esse? Quem é esse? Ai, meu Deus! São por... São por... São por... São por... Ai... Ai... Ai, ai... Ah não, o tênis virado não! O que é essa menina aqui? Alô? Oi filha! Oi mami, você tá bem? Tô bem sim! Ufa! Mas você tá bem mesmo? Certeza, tô bem! Tô aqui assistindo minha novela! Jura? Juro, tô bem! Ai, então tá bom! Ai, deixa eu ver minha novela! Tchau! Ai, ai viu? Mito falso! Mito falso! Ufa! Oi filha! Oi mãe! Ai, peraí, deixa eu tirar aqui! O que que você vai querer jantar hoje? Ah mãe, sei lá! Pode ser macarrão com... Macarrão! O que é isso mãe? O que é isso mãe? Meu Deus! Será que isso foi por causa do meu tênis virado? Não mãe! 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 Pronto mãe! Eu já aspirei um deles! Eu já tirei um tênis! Não! E aí, gente, vocês gostaram? O que vocês acharam desses mitos? Qual desses mitos que vocês viram nesse vídeo que vocês já ouviram alguém contando? Um super beijo! E não esqueçam de deixar muitos likes. Tchau, tchau! Tchau, tchau!